Olá, mulheres maravilhosas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente na organização desses armários Mais um dia na batalha Já comecei a mexer aqui, gente, mas por que que eu fiz? Eu tirei já as coisas que tinha aqui, as bagunças Porque eu tinha que medir o forrinho, tá vendo? Pensa num troço que deu trabalho pra fazer Pra medir certinho, é assim Viu? Tive que pegar a fita médica, tive que medir Então eu tive que esvaziar essa primeira parte aqui Mas não é menos bagunça do que vocês já estão vendo por ali em cima, né? Então bora continuar essa organização Tô gravando porque é porque vocês gostaram do primeiro vídeo Que inclusive está aqui, eu vou deixar aqui pra vocês Que foi da organização desse aqui, ó Continua organizado, ó Olha que bonito, né? E é isso Vou começar a tirar tudo daqui E vocês vão ver junto comigo Que vocês gostam de ver bagunça, né, gente? Eu fiquei impressionada Como a visualização do vídeo foi assim, ó Vocês gostam de ver bagunça alheia, né? E nem vem dizer que Ai, que bagunça Porque a sua casa também tem, amiga Porque, ó Ficou o armário fechado, ó Ninguém nem percebe que tem bagunça, né? Então bora limpar dentro Porque aí, enfim, né? Limpa dentro e limpa dentro E fica tudo limpo Então vem comigo Tchau, 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 tchau E aí, tchau, tchau, tchau E aí, tchau, 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 tchau Bom pessoal, deixa eu atualizar vocês E agora eu tô brava, hein? Porque eu lembrei que eu não tirei foto do antes Pra fazer a capa do vídeo Que raiva Mas tá bom Ó, eu já limpei tudo, tá? Mostrei pra vocês como que eu tô fazendo Eu tô passando a buchinha Esse Uau aqui, ó Que é Power Power mesmo, gente Não é propaganda não É uso mesmo, tá? Então se você é dona de casa Compra aí, amiga Que é Mara Mara, Mara, Mara E aí, eu limpei tudo Com a buchinha, né? E o paninho úmido Aí coloquei os forrinhos aqui E aí o que é o seguinte Já comecei a organizar algumas coisas aqui Essas travessas de vidro Que são maravilhosas Pra poder fazer Pratos, enfim, né? Então elas estavam lá em cima Eu desci elas aqui pro segundo andar Tá vendo? Aí aqui eu vou deixar coisas mais do dia a dia E aí as que eu menos uso Lê em cima E aí, gente O que vai ficar Tá aqui, ó Já tirei tudo que eu vou doar Então essas são as coisas que vão ficar Tá vendo? Aqui ainda tem mais Umas que eu ainda tô pensando Se vai ficar ou se vão embora E essas aqui São as que vão ficar Então, assim Tipo, eu tirei muita coisa Tá ali, ó Uma caixa ali, ó Tirei bastante coisa pra doar Tá? E... E é isso Agora eu vou organizar essa bagunça Bagunça, né? Bagunça não Porque agora é organização Então, vou organizar E já mostro pra vocês Olha quem acordou Eita E já mamou? Você mamou? Tava conversando aqui O Cleiton mandou um áudio Ele tava Pá, pá, pá Sim, gente Ele já fala mamã E papá Né, filho? Fala papá Papai 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 Não tá afinal Gente, eu tô quase terminando Lá já vou mostrar pra vocês Como tá ficando Eu vou colocar ele um pouquinho ali no carrinho Pra eu terminar, né, filho? E aí? Quando eu quero mamar Ninguém me segura Né, cheiroso? Deixa eu colocar ele ali no carrinho Pá, 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 pá Tchau, tchau Tchau Terminei Deixa eu mostrar pra vocês, gente Ó Olha isso Deixa eu pegar o banquinho, que é a pessoa muito alta, né? Gente, olha a diferença Do que estava antes E do que está agora Sobrou espaço E eu Setorizei melhor as coisas, né? Então, tipo aqui, essas travessas Eu adoro usar Mas era um, ó, é um, Deus não sacuda Pra pegar elas ali em cima E eu tinha que chamar o pleito, um tinha que segurar Ah, é horrível, horrível Aqui não, aqui tá mais baixinho, ó, com o banquinho Tá em cima do banquinho Então aqui, ó, eu consigo pegar, não preciso pegar a escada Aqui, ó, em cima do banquinho, eu ainda tinha que fazer assim Tá vendo? Aqui embaixo eu deixei mais coisas assim do dia a dia mesmo Caixinha de remédio Aqui tem a caixinha da bolacha das crianças Tá vendo? Aqui tem a goiabinha que o Caio gosta Ali guardanapo Gente, como eu amei Ali eu coloquei mais assim Coisas que eu uso Mas não uso tanto, sabe? Tem sal grosso Ali tem uns sucrilhos Que quem gosta mais é a Karina De vez em quando ela pede Deixei as minhas garrafas térmicas ali Tá vendo, ó? Que eu gosto bastante Principalmente pra fazer mesa Então também tá de fácil acesso Aqui tá um negocinho que eu faço o suquinho do Arthur Então também tá fácil de pegar Tem uma boleirinha ali Ali em cima as coisas que eu uso quase nunca Tipo aquele suporte pra pôr sorvete Aí tem um baldinho de gelo Ali tem um rechózinho de uma travessa Então são coisas que eu uso bem esporádico Olha que legal, gente Eu amei Olha, vamos olhar de longe Bem diferente, né? Ainda parece mais assim Aparenta a desorganização Porque é colorido, né, gente? Então, tipo Não tem como não ser, né? Pera só um minuto Desculpa aí, meninas Era o marido Então Aí, ó Aqui já tá tudo organizado Essa caixinha aqui, ó Quem me perguntou Acho que foi nos stories É as coisinhas do Arthur, ó Que eu lavo Aí eu esterilizo E coloco aqui toda vez Então vocês viram que eu lavei o pratinho dele ali, né? Tá secando Aí depois eu vou esterilizar E vou trazer pra cá Quando tiver sequinho Tá vendo, ó? Então aqui fica as coisinhas dele Mas logo eu vou precisar De uma caixinha maior Que já tá ficando pequena Eu queria guardar ela dentro do armário Mas, gente, toda hora eu mexo nessa caixinha Então A nossa casa, ela tem que ser prática, né? Não dá pra ser bonitinha o tempo todo Aí aqui em cima, ó Eu já vou mostrar o que é aquilo ali pra vocês, tá? Eu já ajeitei, né? Porque são, ó Cinco horas Tá vendo? E eu vou fazer janta Na verdade, hoje é sexta Então não sei se eu vou fazer janta Enfim, eu vou pensar em alguma coisa Então já tá limpo A pia também, ó Já lavei a louça Já coloquei a minha garrafa de molho, né? Pra fazer um cafezinho mais tarde A caixinha das coisas que eu tirei tá aqui ainda Que eu quero ver se eu ponho mais coisas De repente eu futucando aí no armário Na parte de baixo Eu vou achar E agora eu vou mostrar pra vocês, gente Correio passou Correio da alegria E aí chegou novidades E não, não foi recebidos do amor, tá? Isso aqui foi recebidos do bolso mesmo Eu comprei com o meu rico dinheirinho Que Jesus preparou Depois que eu trabalhei É, gente É isso aí E aí eu comprei essas espátulas Eu estava doida Enlouquecida pra comprar Só que eu achei que elas fossem Daquelas maiores, sabe? Vocês já viram uma que é maiorzinha? Mas de contrapartida Eu não achei de toda ruim, não Achei ela bonitinha Bem no... Ó Ela não é tão pequena, tá vendo? Tá vendo aqui? Dá pra ter uma noção, né? Então eu vou deixar duas pra doce E duas pra salgado Provavelmente será assim Que nem quando eu faço das princesas Eu deixei duas pra doce E duas pra salgado Pra não misturar as espátulas E eu achei elas lindinhas Vocês vão me perguntar que eu sei Que vocês são maravilhosas Eu comprei no Mercado Livre Uma loja Mara, gente Eles entregaram em dois dias E eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês Se eu me esquecer Que provavelmente eu me esqueça Vocês me cobrem, tá bom? Mas cobrem com carinho, viu, gente? Porque eu não gosto de levar bronca, não Só porque eu esqueci do link Certo? E agora eu vou mostrar pra vocês também Outra coisa que eu comprei Ignorem a vassoura Porque eu vou dar uma varridinha Daqui na sala Porque, ó A dona pica papel tá ali, ó Comprei também, gente Essas caixas organizadoras Também de uma loja Mara Também entregou em dois dias Deixa eu só mostrar Tirar uma aqui pra vocês, ó Ela é de 20 litros Ela é bem parecida com aquelas Que eu comprei pra organizar o guarda-roupa Quando eu fiz o vídeo do guarda-roupa Só que ela é maior Aquela lá é 17 Essa é 20 Me lembrem também Pra eu deixar o link pra vocês, tá? Ela é assim, ó Só achei ela um pouquinho Meia mole Não é muito, tá, gente? É porque a minha outra é mais durinha Talvez seja também Porque ela é um pouco menor, né? Então, com essas caixas Eu comprei oito O kit vem com oito Lá no site Lá no link Do Mercado Livre Então eu comprei oito Pra organizar Lá a área de serviço Colocar os produtos de limpeza Paninho de limpeza, sabe? Tem alguém conversando Pra ficar bem bonitinho E organizado Porque eu tô assim, né, gente? Eu acho que o bicho Da organização me picou E eu vou dizer pra vocês Que eu tô mega feliz Porque Uma vida organizada É uma vida mais gostosa Porque vamos supor Eu vou nomear essas caixas Então vamos supor Uma eu vou colocar Produto de limpação Produto de limpação Não sei o que Aí eu já vou na caixa certa Entendeu? Que nem eu fiz lá no quarto Agora deixa eu aparecer Pra vocês, olha Linda, né, gente? Vocês vão ver muito É que vocês gostam de ver eu cozinhar E eu gosto de cozinhar Com colher bonita Porque sou dessas, entendeu? Aqui tá a minha coleção Um pouquinho, né? Da minha Na minha coleçãozinha De espatulinhas bonitinhas E as das princesas Que vocês amam Que é lá do Kamikado Lindas, né? Aí eu deixei duas Pra doce E duas pra salgado Porque aí não mistura E é isso Mulheres maravilhosas Eu gosto de vir aqui Porque eu fico perto da janela Aí a luz natural Bate na minha cut Que já não tem Nenhum mais cut Porque a pessoa Já cansou, né? Mas tá bom Gente, eu tô tão feliz Eu tô tão feliz Tão feliz com essas organizações Que eu tô fazendo Porque assim Primeiro começou do quintal, né? O quintal foi o ápice Da organização na minha vida Assim, foi um ponto de partida Que fez um boom Sabe? Transformou aqui dentro Porque assim Eu achava que eu nunca ia conseguir Colocar ordem nesse quintal Ontem à tarde Eu dei uma varridinha Ele tá tão lindo E os ventos Mas tem umas coisinhas Que eu ainda quero fazer Vou mostrar pra vocês E aí abriu A porta da organização Dentro de mim, né? Porque aí eu falei Ah, agora eu quero organizar Minha vida inteira Então o meu Esse passo agora É organizar a cozinha Tudo bonitinho Eu quero abrir os armários E ter o essencial Máximo uma coisinha Ou outra mais Mas isso não é minimalismo Tá, gente? Porque daqui a pouco Eu falo Ah, você se tornou minimalista? Não Eu me tornei organizada Pelo menos eu tô tentando, né? Então fica a dica aí pra vocês Mais um dia de organização Tá? Então hoje eu peguei essa tarde, né? De manhã eu fiz um monte De outras coisas E agora é tarde Depois com o Arthur Dormiu o cochilinho dele Depois do almoço Aí que eu peguei pra organizar E eu tô tão feliz Tão feliz, tão feliz Que agora eu vou tomar um banho, né? Ih, sentar um pouco Fazer um café E ver o que nós vamos comer Hoje, porque de sexta-feira Essa cozinha fica fechada Para fazer janta Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Meu amor, não se esquece Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém De deixar um like Porque o like Ele demonstra interação no vídeo De mostrar que você está gostando do canal Até o dislike, né, gente? Porque as pessoas dão o dislike E acho que Não tem problema, meu amor Se eu não gostar, dá o dislike Mas dá o like Dá o like que é melhor Porque, né? A gente se esforça Dá o like aí, tá bom? Acompanhe também no Instagram Porque lá no Instagram Gente, eu posto tudo antes Então lá no Instagram O povo já tá sabendo Que eu tô organizando esse armário hoje Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima aí Bom final de semana Embora você vai me ver na segunda-feira Que o seu final de semana Tenha sido maravilhoso, tá bom? Deus te abençoe E até a próxima Tchau, tchau